Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha, juntamente com a minha esposa Kátia para mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal a gente vai falar sobre o desenvolvimento do enxame depois que você passa ele para a caixa padrão, quais são os próximos passos para você ter um enxame bem crescente, ele se desenvolver bem. Vou pegar uma fumacinha aqui, para vocês verem, a gente já está com a alimentação mostra pessoal a alimentação, o enxame é você alimentar pessoal, quando o enxame está em desenvolvimento se você quer ter uma boa produtividade, um bom desempenho dos enxames, você tem que entrar com alimentação tá? Se você tiver uma florada muito boa, intensa, o enxame ele consegue se desenvolver, agora se você não tiver uma florada bem intensa, o enxame já não vai desenvolver legal, ó. Para você ver pessoal, quando eu falei assim ó, esse enxame já está pronto para colocar na caixa padrão. Para quem está acompanhando o nosso trabalho, a gente colocou quatro quadros que estava dentro do núcleo, né? E colocamos outros quadros nas laterais, tá? Aí algumas pessoas se perguntam, Juliano, mas por que que você coloca o enxame na lateral da colmeia? Pessoal, eu só coloco na lateral, quando é período de entre safra, quando o enxame está muito pequeno, porque a gente usa esse alimentador drolite interno, então a gente coloca ele na lateral para questão de temperatura, tá bom? Questão de temperatura e você fornecer o alimento aqui e a colmeia conseguir manter a temperatura legal, beleza? Então pessoal, a gente colocou os quadros do centro, vamos olhar aonde a rainha já começou na lateral aqui, entendeu? Lembrando que foi lâminas de cera já puxadas, né? Lembrando que foi lâminas de cera que a gente reutilizou de outra colmeia, vou mostrar aqui o pessoal, pessoal, tem muita abelha nascendo, tá? Essas abelhas mais claras aqui, vou tentar pegar uma aqui, uma abelha igual a essa aqui, essa abelha aqui, ela está nascendo, tem muita abelha nascendo agora, essas abelhas mais claras, mais devagar aqui, estão tudo nascendo agora, né? Isso é um ótimo sinal, tá? Ótimo sinal. Vamos ver se elas estocaram alguma coisa. Se a gente vê um desenvolvimento legal, como tem um quadro aqui, ó, cera nova, o que acontece? Eu já gosto de intercalar ele, tá? Vou ficar um pouco aqui na frente do que a gente vai comer, mas não dá problema não. Vamos olhar aqui, se a rainha já veio pra cá. A rainha não veio, mas elas estão colocando bastante alimentação, tá? Na hora que a rainha, essas abelhas que estão nascendo agora virar nutrizes, rapidinho, pessoal, a rainha enche esses quadros tudo de postura, ó. Isso aqui é um quadro de postura, muito bonito. Cria abelha nascendo e a rainha já está colocando postura, tá? Ó, muito top, ó. Tá? Show, show, show. Ela está botando postura no quadro todo. Eu vou mostrar assim, bem rápido, pra gente não estressar o enxame, pra vocês verem que é abelhas tranquilas. Por quê, pessoal? Isso aqui é um enxame. Esse enxame aqui, ele tá com, a gente transferiu 55, se ele tiver, ele não tem 70 dias não, esse enxame aqui. Sim, não. Tá vendo? Muita abelha nascente, ó, ó, nascendo. Toda abelha nascendo, ó. Tá? Muito bom. Essas abelhas nascendo, se tornando nutrizes, rapidinho, vai haver uma explosão nesse enxame, tá? Ó, olha que postura linda. E muita abelha, essas mais claras, é tudo da abelha que tá nascendo, ó. Super tranquila, Zan. Tranquila. Então, pessoal, pessoal, o pessoal me pergunta. Essas aqui, já são F1, tá? É abelha cruzada, é uma F0, filha, né, de F0, cruzada com o zangão africanizado, tá? Já é um cruzamento. Vamos olhar aqui como que tá. Bastante alimento. Larva também. Vamos olhar aqui. Larva e ovo. Se vocês verem a rainha, gente, não, vocês comentam lá. Deixa lá nos comentários. Às vezes a gente nem vê a rainha, pessoal. Ó, eu vi a rainha e tal, minuto, tal. Olha lá de larva lá dentro. Maravilha. Bastante larva e ovo. muito bom. Eu não vou... Nem vou mexer nesses quadros aqui da lateral. É... Tá uma entrada muito boa de pólen. Muito boa mesmo. Bastante pólen, bastante abelha. O que que eu gosto, pessoal? Quando eu falo em leitura, quando eu falo em fazer uma leitura do enxame, vou falar o que que é. Tá vendo? Tem abelha voando, tem bastante abelha nascendo, tem quadro de cria fechado, tem quadro de cria larva e ovo, entendeu? Entendeu? Então, ó, esse quadro aqui, ó, como ele tem larva, ovo, cria fechado, bastante cria fechado, tá um quadro misto, tá? Esse quadro misto aqui, eu vou deixar ele aqui na lateral e vou colocar esse aqui intercalado, tá, pessoal? Como essas abelhas estão nascendo e a rainha tá colocando postura onde elas estão nascendo, né? Ela só vai colocar postura nesses agora aí também, só na hora que o enxame dá uma explosão legal. É, quanto de xarope que eu vou dar aqui nesse enxame agora? Dois litros, tá? Por que que eu tô dando dois litros pra esse enxame? Pra ele estocar alimento, tá? Pra as nutrizes puxarem, ela é real. E pra ele desenvolver mesmo. Por que, pessoal? Eu tenho uma florada silvestre pra dar uma explodida aí, tá? É uma florada pequena, mas só que se ela me dá aí uma, duas melgueiras de mel, tá ótimo, tá? Então, por isso que eu tô acelerando esses enxames. Se eu conseguir uma quantidade boa de campeira, entendeu? Se eu conseguir uma quantidade boa de campeira, até mês que vem, com um exemplo, 30 dias, 15 a 30 dias, uma quantidade legal aqui de campeira, essas abelhas que estão nascendo, 20 dias, fica top. Minha produção, eu consigo produzir legal com o enxame desse aqui, ó. Entendeu? Por isso que a gente tá acelerando em dois litros de xarope, tá? Pras abelhas aqui ficarem todas bem nutridas, as que já estão se formando em abelhas nutrizes, pra elas alimentarem mais a rainha, tá? E pras abelhas se desenvolver bem, ficar bem nutrida, né? As que já fossem tornando campeira, conseguir trabalhar bem, tá? Pessoal, já uma dica. Aqui nesse apiário, se eu vim nele de manhã cedinho, é tenso pra trabalhar, tá? Pra vocês verem, agora é uma hora da tarde. Uma hora da tarde, a minha fileira de caixa, ela já pegou sombra. Então ela só ficou no sol até em volta de 11, meio-dia. Agora ela já pega uma sombra legal. Isso é bom demais, tá? Tanto pra você trabalhar a parte da tarde, a abelha também pegar sol na colmeia na parte da manhã. Pessoal, tem muita gente falando, Juliano, eu não consegui produzir mel. Pessoal, vamos olhar. Formiga, à noite, é sempre dar uma olhada. Formiga, olhar a postura da rainha, se ela tá regular, se tem bastante abelha nascendo, se o ciclo, ele tá rodando o ciclo, tá? Pessoal, se tá batendo muito sol, se você tem pasto apícola suficiente pras abelhas tocarem mel, tá? Então assim, eu tô ouvindo muita coisa, eu não tô produzindo mel. Aí eu fico pensando, gente, como que a pessoa fica dois anos sem produzir mel? Aí eu fico às vezes tentando entender, aí a gente vai dar uma pesquisada de onde é que a pessoa mora, a região. Às vezes a gente olha por cima como que é o pasto apícola. Então, pessoal, primeiro é uma leitura. Se você tá alimentou, a rainha tá legal, se tem quantidade de abelha legal, se a florada da sua região florou, você não produziu mel, ou é questão, tem a questão genética. Eu já tive a piada em lugar, pessoal, que o enxame, às vezes, ele cresce, cresce ali, não produz mel. Fui olhar, era a formiga. A formiga atrapalhava as abelhas, pessoal. Entendeu? À noite. Porque a abelha trabalha à noite. Então ela atrapalhava esses enxames à noite, tá? E aí atrapalhou muito o desenvolvimento. Então a gente tá sempre analisando tudo, pessoal. Tá? Então a gente tá sempre dando dica aí. Então se você não é inscrito, vão se inscrever, ativar o sino aí pra não perder nenhum vídeo. Tá? A gente dá o máximo aqui, pessoal, pra passar vídeo de qualidade. Todo vídeo tem um ponto que talvez ele pode ajudar você aí, que pode ser um ponto negativo aí no seu apiário. Você ouve uma dica aqui, você vai fazer aí e vai dar certo. Às vezes é olhar o sol, é olhar o pasta pícola, é fazer uma leitura da rainha, como que o enxame tá sendo desenvolvido. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Gratidão a todos que estão acreditando no nosso trabalho, tá? Deixa aí nos comentários, se vocês querem que a gente faz algum tipo de vídeo, vocês colocam aí nos comentários pra gente tá fazendo pra vocês. Aí ó, a Kátia lembrou. Se vocês precisarem de algum vídeo, alguma sugestão, coloca nos comentários que a gente vai fazer. E vão seguir o Juliana Abelha no Instagram e a Kátia também lá no Instagram dela. Beleza? Sucesso, pessoal. Tamo junto.